Oi bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver A ter saudade de você, eu tenho saudade de você Com a gente é sempre assim, e eu te ligo, tu ligar pra mim Impossível esquecer, o que você sabe fazer Eu tô querendo é lembrar, a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois do galopo, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo é lembrar, a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois do galopo, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta E assim ó, vem ó, vai! Olha a galopa, 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 galopa no papai vem Olha a galopa, 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 galopa Olha a galopa, 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 galopa Que que é isso? Galopa, 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 galopa Bota o meu salinho Wesley CD Vem! Pare não, Ligue em posse Alô, Ligue em posse, tamo junto, hein? Vem! Nossa, pizza deu de currir Oi, bebê, me diz, ó, se cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Com a gente é sempre assim Se diz em mim, vou tu ligar pra mim Se possível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo é lembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois do galopo, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, eu tô querendo é lembrar A tua sentada no meu colo devagar Onde é sempre subindo depois do galopo, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, é assim, ó Olha a galopa, 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 galopa no papai, vem! Olha a galopa, 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 galopa Olha a galopa, galopa, galopa Olha a galopa, 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 vem, 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 vem Isso é tomar na pisadinha Em nome de Boa Produções E Alberto Hidal E é pra tocar no pareidão Olha a galopa, galopa, galopa Olha a galopa, galopa, galopa Yeah, yeah, yeah E aí